Tem alguém ouvindo? Eu tô Tô ouvindo, tô ouvindo Fala aí, Jack Alguém ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, irmão Alô, Jack, tô ouvindo, tá? Tá porra, o bicho tá me cuspindo o negócio aqui, gente Na ranqueada também é uma coisa A gente escuta os caras, mas os caras não escutam a gente Não na resurgência Oi, me ajuda aí a fazer o ETH Meu Deus do céu Socorro, ó o bicho pulando aí Mano, o Jack caiu O Jack caiu Nossa, ele tá lá no vermelho Vai, cachorrinho Mano Mano, eu tô caído aqui embaixo Vamos lá ajudar o... Ai, caraca, tem um monte de zumbi aqui Vamos ajudar o Jack lá Não, não, não Vamos Puta que pariu, não faz isso, não faz isso Vem cá, cachorro do caralho Puta que pariu, velho Vamos lá tentar ajudar ele Cadê o carro quebrou, né, velho Tem outro Calma aí, Jack, a gente tá indo aí Mano, a gente vai ter que reparar esse carro aqui, velho Vai embora o Jack, na parte dele, vai embora Não tem nenhum outro... Não vai ter gasolina, tá fudido de gasolina Tenta não tem que tirar ninguém Tem um carro aqui, ó A gente trocar se quiser Mas tem que trocar porque não tem o curso perto Tô chegando no ponto de extração em 15 segundos Vamos, troca aí, vai Cuidado, que eu tô pausando Tem outro carro ali, tem outro carro Aparece a tela Vamos embora, vamos embora Como é que a gente vai salvar ele, velho A gente não vai tancar essas coisas aí, não Vai, vai embora, vai embora, vai embora Sai lá dele, meteu o pé Então a gente vai embora reto Vai reto, 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 reto Vira pra cima à direita Isso, vai embora reto, vai pra cima Vai embora reto Aqui vira esquerda Acho que ainda de novo aqui Acho que ainda de novo aqui Puta, meu, obrigado, cara Nossa, cara, obrigado mesmo Deixa o item aí pra mim, por favor Mano, só me ajuda, eu vou tentar curar ele aqui Eu vou morrer de todo jeito, meus itens é ruim Obrigado, cara Eu vou morrer, velho Vai embora, vai embora Só pega o carro e vai embora Ah, caralho Olha o tanto de bicho, velho Vamos voltar, espera que eu vou voltar, espera O lugar está espalhando, velho A gente tem que ir para a distração para o norte do mapa, se der Caralho, que bom, porrada, esses caras Quero ser muito rápido, mano Puta, que caralho Mara que você consiga, irmão Vai, vai Vai, corre, corre Tem distração aí, tem distração Tem distração, fala pra mim que tem distração Aguenta firme, equipe, eu estou cortando a tempestade o mais rápido possível Só tem uma distração que tem aqui, cara Tem aqui no norte do mapa, ó Atiando os caras, atiando os caras, atiando os caras Vem, 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 vem Ah, peguei, valeu Caralho, eu estou na merda, caralho Bora, bora, bora Bora Pô, tem, aí, tem uma peça aqui lá, mano Puta, que pariu, velho Obrigado, velho É o que? Putz, nem sei como agradecer Caramba Volta lá e, dentro da minha volta Tem uma tracete, correu muito Até pro x-rap com um presente Pra que eu peguei o pé Tá um bagulho pica que ele fez aí, mano Mano, vai dar tempo, será, velho? Vai, vai embora, vai embora Vai, confio que dá tempo Pega, já manobra então Ou você vai pegar também? Vou pegar também, se não, fudeu Vambora, 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 vambora Ai, ai, o zumbi Não acredito, velho Eu tenho revalho Vai indo até o carro Eu tenho revalho ali Isso vai dar uma merda Estou indo aí Vou te atirar o mais rápido possível Mas tem muito zumbi aqui, velho Acho que não vai dar não, mano Confia, 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 confia Não foi, não foi, não foi Nossa, faltou um pouquinho, cara Um pouquinho Ele tá chegando aí Mano, vai dar pra pegar, mano Aquela inspiração vai dar, velho Vai dar Não sei se o bichão não vai matar todo mundo não Vamos ver se ele não morra Ah, ele ficou invisível, mano Eu acho É o palha... o macaquinho Amigo, corre, 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 corre Ai, 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 corre Meu Deus Vai, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre O que é isso aí, velho Ele me atchoniu Pegou um baraquino É, ele pegou um re-mobilizar É aqui, ó É pro Norte aqui do mapa Mano, só evita atropelar agora, velho Ai, droga, mano Ai, droga, mano Já era, já era Mas vai ter que ir na pernada, velho Tem um barco aqui do lado Um barco aqui, ó Tô chamando lá, corre! Eu quero gravar essa merda aqui, é uma pena que ele não escuta gente, sai cachorro! Boa! Olha o helicóptero chegando, velho! O cara vai ficar, velho! O cara vai ficar, velho! Ele não vai ficar, velho! Ele não vai ficar, velho! Não vai ficar, velho! Que merda, mano. Que merda, cara. Nossa, vem.